Meu Deus, Senhor me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Lá perto do céu E lá na montanha Fui beijar a cruz E numa oração Falei com Jesus Falei com Jesus Meu Deus Que és o Redentor Mostra-me o caminho Eu quero encontrar Todo o teu amor Subi à montanha Falei com Jesus 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 Subi à montanha, falei com Jesus E tive na mão um raio E lá na montanha, fui beijar a cruz E numa oração, falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus